Olá, tudo bem? Queria convidar você hoje para assistir esse programa comigo. Meu nome é Vinícius Moraes. Se quiser me seguir no Instagram para conhecer melhor meu trabalho, Fábrica de Leões. Eu não vou falar as pessoas que estão aqui, elas vão se apresentar. Eu só quero falar para você, não perca esse programa que está incrível. Vamos falar de transformação de vidas, vamos falar de carreira. Tem muita coisa boa para falar hoje no programa. Vou deixar as duas se apresentarem aqui. Tudo bom com vocês? Tudo bem, graças a Deus, por sucesso. Vanessa, fala um pouquinho de você aí para começar o programa. Meu nome é Vanessa Paulottini, tenho 39 anos, fiz agora de 21 de agosto. Sou mãe da Vitória e trabalho como coach de carreira. Que legal, que legal. Você, Juliana, fala comigo. Eu sou Juliana Joper, bom dia, gente. Eu sou educadora da Federação Brasileira e tive minha vida mudada por essa moça linda. Então, pessoal, vocês já perceberam que aqui está falando de transformação de vida. Então, a gente tem aqui um trabalho, teve um resultado e disso está aqui em outros trabalhos. Transformação de vida é isso, é uma semente que você vai plantar e vai gerando vários frutos. Então, eu quero falar para você, para você não perder esse programa, está imperdível hoje, está imperdível. Então, já começa a compartilhar para a sua família, para os seus amigos, pega aí o link que está aqui embaixo aqui e vai mandando para todo mundo. Então, vamos começar esse bloco aqui com um bate-papo muito descontraído, falando com as duas sobre esse assunto hoje, transformação de vidas. Vamos lá, gente. Transformação de vida para vocês duas. O que é transformação de vida? É você conseguir ver a pessoa sair como se fosse a borboleta, né, Vinícius? Que fica ali dentro daquele casulo, que não sabe como se movimentar e depois ela entende o brilho que ela possui e o que ela pode se transformar. A borboleta, ela fica livre, ela vai em lugares mais altos e a ideia é realmente tirar a pessoa do casulo e fazer ela entender que ela está se transformando em algo muito maior dentro das suas potencialidades. Então, transformação para mim é isso, é conseguir ver o outro voar, conseguir o outro ir mais longe. O que é transformação de vida para você? Olha, eu vejo isso ao vivo todos os dias. Para mim, transformar vidas hoje em dia é não só o meu trabalho, que é mudar um pouco da aparência das pessoas, tá? Porque eu trabalho com pessoas com doença, doenças tipo alopécia, pessoas com grandes traumas, pessoas pós-câncer. Atualmente, eu trabalho fazendo o mega de alto impacto, que a gente chama, tá? E assim, eu vejo a vida delas realmente modificando a hora que elas saem da minha cadeira, para a hora que elas olham no espelho e falam, gente, eu estou viva. É, uma coisa que a gente fala que tem preço e outra tem valor. Exatamente. E esse resultado é um valor que não tem como precificar isso. Vocês duas estão aqui, vou deixar vocês falando durante o programa, sobre transformação de vida, que é uma coisa muito impactante. Eu queria falar com vocês em casa, que talvez você está passando por uma situação que nós vamos falar aqui, não sair do programa, porque transformação de vida é isso, pessoas. É tocar na vida do outro, tocar na alma, tocar nas emoções. E isso acontece em uma transformação de um certo ponto que vai tocar na vida de outras pessoas. Valência, falando de transformação de vida, você trabalha aí com o quê? Fala para a gente aí um pouquinho o que você trabalha, como que está essa questão dessas transformações. O meu trabalho é focado em carreira, em potencializar a carreira ou mesmo no direcionamento de troca de carreira. Hoje a gente está no mercado aí que as pessoas estão buscando um lugar para poder estar, em um lugar que estejam se sentindo bem. E tem essa dificuldade, o medo, Vinícius, de arriscar, o medo de sair daquele cantinho, porque é um lugar seguro que eu falo, aquele lugar seguro e confortável, porque a nossa mente trabalha para deixar a gente na zona de conforto, porque é uma zona muito boa, né? Se a gente pensar, lá nada acontece também, né? Então você não tem que arriscar. E o meu trabalho é fazer com que a pessoa dê passos mais largos, se conheça, identifique quem ela é de fato e consiga chegar no seu resultado, no seu propósito, né? A gente tem um caso da Juliana aqui, que é esse trabalho maravilhoso. Quando eu conheci a Juliana, que eu falei, meu Deus, Juliana, que trabalho é isso! Porque, assim, eu tive a oportunidade de ter uma cliente dela chorando, contando da mudança que a Juliana fez, que ela passou por um câncer, né, Ju? E ela chorando, falando, a Juliana me deu vida. Que isso, Juliana... Me deu vida. E olha que frase, né? Então ela falou, eu voltei a sorrir, me olhar, porque ela era uma mulher muito vaidosa, e aí passou por aquele processo, então ela entrou numa depressão e ela se viu de novo ali, através do trabalho da Juliana. E isso me impactou muito, sabe? De ver o quanto que a Juliana, que estava num mundinho muito pequeno, o quanto que ela tinha pra brilhar, o quanto que ela era uma profissional que, às vezes, ela não se enxergava, né, Ju? Ela não conseguia enxergar a potencialidade num todo. E aí nós fomos fazendo um trabalho em conjunto, e assim, porque eu preciso também ter o retorno do Coutinho, né? Se ele não estiver ali empenhado em fazer a mudança, nada acontece. E o resultado da Ju foi um resultado, assim, extraordinário, eu sou muito grata por ela. Eu fico muito feliz de ver o quanto que ela tem evoluído, né, as premiações que ela tem ganhado, e que ela tem alcançado, na verdade, ela quer só o início, Vinícius, é só o início. É o início da caminhada. Juliana, então fala um pouquinho. Fala pra gente essa questão de você conseguir trazer essa transformação pras pessoas. Então, eu sou profissional há 19 anos, né, mas eu não tinha uma direção. Muitos profissionais, eles são há muitos anos do mercado, mas eles não têm o foco, uma direção. E aí eu conheci a Vanessa, e eu comecei a fazer o trabalho de coach, porque eu não entendi o que era. Pra mim era uma terapia. Como a maioria das pessoas, muitas pessoas que estão em casa, devem achar a mesma coisa. Ah, eu não quero fazer porque terapia não é. A coach, ela mostra pra você o seu potencial, e ela mostra como você usar o seu potencial. E aí, meus horizontes, gente, abriram assim na minha frente. E aí eu falei, gente, eu quero ajudar pessoas. Como eu vou ajudar pessoas? Eu comecei a me especializar em pessoas que realmente têm problemas graves com o couro cabeludo. Problemas que muitos profissionais não fariam, eu faço. Então, eu até deixei uma foto no meu Instagram, vocês podem ver. a evolução, tá, da minha técnica, uma cliente com alopecia, ela não tinha cabelo numa região. Você poderia falar do seu Instagram, agora você tá em casa acompanhando essa história linda. Fala o seu Instagram pra gente aqui, pra pessoal aí em casa acessar e acompanhar com a gente o seu Instagram. Meu Instagram é juliana.joperoficial. Aí, lá você consegue observar a evolução, porque muitas pessoas também acham que eu mega estrago o cabelo, mega... Então, eu procurei criar técnicas que não tivesse dano, entendeu? E aí a Vanessa virou pra mim e falou assim, Ju, é muito pequeno, você precisa passar esse conhecimento. E eu falei, como eu vou passar o conhecimento? Ó, você quer ver uma coisa? O nosso diretor que tá aí agora, você pode passar algumas imagens, pra você ver o que acontece nessa transformação. Ela tá falando aqui e já traz um grande impacto, mas olha aí em casa, o que acontece nessa transformação. Olha só, gente. Poder falar dessas imagens? Esse cabelo aí já está em evolução, tá? É o primeiro, é. Esse já está em evolução. O primeiro, ele tá sem nada. Esse ainda é uma evolução. É evolução também. Esse já é com o mega, mas esse mega tem um que é bem chocante. Vocês vão acompanhar daqui a pouco. Olha só, gente. Ele atualmente tá assim, gente, mas vocês vão ver como ele era atualmente. Aí já é evolução. Esse aí é o mega ré dele. Acompanha? Olha só o que era antes, pessoal. Olha só, preste atenção, como que ele era antes. Ele era assim. Olha como que era. E a foto que vocês viram antes, dele fechadinho, já é evolução dele. Essa cliente, ela estava há dois anos sem usar o cabelo solto, com problemas sérios. Aí, o diretor parou nessa imagem? Essa imagem. Você, em casa, que tá passando por essa situação, ou conhece alguém, a Juliana Jôper acabou de falar sobre o Instagram dela, quiser acompanhar o trabalho dela, entrar em contato e falar pra você, pra tudo há uma solução, né? Então, assim, entra em contato pra fazer um trabalho com ela, pra entender como funciona. E muito, muito impactante essa imagem de ver o cabelo desse jeito e nessa transformação, né, Jô? E ela já tinha passado por algumas pessoas que falaram que não tinha jeito. E eu já tinha feito uma coach com a Vanessa. Olha, esse é o depois. Essa foto tem uma semana. É o cabelo dela, né? É o cabelo dela natural. É o cabelo dela. O dela. Porque a alopecia é emocional. Então, quando a gente começa a trabalhar a parte emocional, eu começo a trabalhar a própria doença, né? Ajudando a tratar um pouco da doença. São as partes psicosomáticas que nós temos, né? Exatamente. As nossas emoções, de uma certa forma, elas trazem pro nosso corpo físico dores, né? Algumas pessoas têm que alisomancelha, cabelo, sentir dores, né? E isso, você falou muito, trabalhar as emoções é uma coisa que o profissional tem que saber fazer hoje em dia e não tem hoje o treinamento. Fala um pouquinho do coach, Vanessa. O que é o coach? O que o pessoal entende em casa? Através do coach, ela descobriu, a Juca descobriu um potencial incrível que já estava dentro dela. E as pessoas têm muito preconceito do coach, acham que é terapia. Fala um pouquinho pra gente. Então, o coach é uma metodologia, né, Vinícius? Então, ele trabalha com tarefas. Então, o coach, ele é obrigado, né, de certa forma, a agir naquilo que ele já quer, né? O coach, ele não chega pro seu coach e vai falando pra ele assim, ó, a Juliana veio me procurar, o exemplo, que ela queria fazer um curso. O primeiro encontro da gente era esse curso. Só que, é... Demorou, porque eu falei, Ju, a gente tem que construir primeiro, né? Então, eu dou um direcionamento do que ela quer, né? O objetivo dela, não é o meu objetivo. Então, o coach, o profissional, ele veio, Vanessa, eu tenho vontade de abrir um espaço novo. E aí, eu vou dar tarefas pra ele dentro ali daquela... do que a gente trabalha, pra que ele possa dar passo. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Vanessa, eu preciso colocar uma porta. Aconteceu isso. Eu preciso colocar uma porta na minha casa, porque eu pergunto assim, ó, o que que você precisa fazer pra que você utilize o espaço da sua casa? Eu preciso colocar uma porta na minha casa, na minha cozinha. Eu tive um exemplo desse. Tá ok. Então, o que que falta pra você fazer? Eu preciso comprar, né, a minha porta, ou pedir alguém pra instalar. Ok. E chegou a pessoa e falou, Vanessa, tinha dois anos que eu não... Tinha vontade de colocar aquela porta. E eu não conseguia colocar a porta. Eu sempre me distraia com algo, né? E aí, a gente consegue... Olha só, são coisas pequenas que, às vezes, né? O profissional, ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não toma a iniciativa. É o que tá dentro dele. Tá dentro dele. Ele sabe o que ele precisa fazer. O coach acredita nisso, né, Vinícius? Que todos nós sabemos as nossas respostas. Só nós sabemos. Só nós podemos decidir a nossa vida. Então, ela procurou um curso. Olha só, gente. Presta atenção, hein? Vou falar aqui. Não é polêmica, não. Ela procurou um curso. E disse que tá acontecendo o que agora, Jorana? Tá rolando uma premiação aí? É, tá rolando algumas premiações. Olha os frutos que tá acontecendo. Fala pra gente um pouquinho. Como ela falou, eu fui procurar pra montar um curso para cabeleireiros. Me descobri dentro do alongamento capilar e fui fazer um curso de educadora da Federação Brasileira. Olha, até me arrepio aqui, porque a Juliana agora é educadora. Ela é o que? Educadora por onde? Educadora pela Federação Brasileira de Cabeleireiros. Tanto no Brasil quanto fora. Eu sou reconhecida como profissional no Brasil e mais 122 países. Então eu quero falar pra você, que ainda tá com preconceito com o coach, não tô levantando bandeira aqui, eu tô querendo explicar pra você que você tá travado no ponto A e tem um sonho, um objetivo, não sabe como chegar. O coach, ele não é um terapeuta, ele vai te levar do ponto A ao ponto B, que eu falo muito. Você falou ontem no processo de coach, eu ontem também numa mentoria, que eu abri aqui pra vocês, a pessoa falou assim, eu quero muito ir na praia com a minha família. Eu falei, tu quer ir na praia? E a Vanessa, ela faz uma técnica com a MEI, que a gente tá trabalhando junto, a gente trabalha um tempo, que é visualização. Fiz o processo de visualização com ela. É muito legal. E ela falou, eu senti a água do mar tocando no meu pé. Eu tô juntando o dinheiro que eu vou na praia no final de semana. Vai. Então assim, era só isso que ela precisava. E você? Eu ia perguntar pra você que tá em casa, até quando? Ela ficava estagnada aí. Federação, educadora, colhendo frutos. Olha só um dos frutos da Vanessa aqui. Vanessa, fala pra gente desse livro maravilhoso aqui pra gente. Esse livro é o livro Transição de Carreira, que eu fui convidada pra participar dele, junto com mais 28 coautores que são coaches também. E nós falamos um pouquinho dessa transformação, desse passo a passo. Às vezes a pessoa não tem um tempo, ou às vezes ela quer conhecer um pouco mais sobre o coaching. Então esse livro lhe dá um direcionamento sobre como agir, o passo a passo. Experiências reais. Pessoas que viveram a transição de carreira. Então elas contam as dores que elas tiveram. Vai passando aqui as etapas que tiveram que vivenciar. E é muito legal porque traz esse conteúdo, que consegue realmente fazer essa... A Juliana adquiriu o livro também, né, Ju? Olha só, gente, eu quero ler pra você e pra você... Não vou ler tudo não, que não pode, né? Mas uma parte que pegou aqui, que ela falou aqui no processo de coaching. A primeira pergunta que eu faço na minha sessão sempre é a seguinte. O que você faria sem ter que ganhar um centavo por isso? Ela falou pra mim. Rapaz, vou deixar fechado aqui se você tem interesse. Qual o Instagram, Vanessa, pro pessoal procurar você? É Vanessa, arroba Vanessa Paulottini. Então eu não vou nem falar mais não, porque o livro tá pesado, tá? E assim, aqui o nome do programa é Abrir no Jogo. Agora a gente vai entrar naquela parte. O que você falaria pra aquela pessoa que tá na televisão agora? Quais são as técnicas que você utilizaria pra essa pessoa sair dessa acomodação que ela tá agora? Pra poder alcançar o objetivo dela? Gente, eu vou contar um pouquinho rapidamente da minha história. Eu pesava 120 quilos. Eu emagreci 48 quilos. Eu perdi a casa nas tragédias em Petrópolis. Com quatro filhos. Já trabalhava com beleza, mas foi uma época que foi ruim pra todos em Petrópolis. Passei por muitas coisas. Mas eu tomei uma decisão que mudou tudo. A decisão foi, mudei a mim mesma pra depois mudar alguém. Mude você mesma e depois você vai conseguir mudar alguém. Eu tomei a decisão de fazer a coach. Eu tomei a decisão de emagrecer. Não na segunda, mas no agora. Se decidiu fazer uma dieta, fale não pro primeiro açúcar que você vê. Se decidir mudar de carreira, escolha e vá fazer. Não tenha medo. Errar, todos vão errar. O não a gente já pode ter. Mas o sim, gente, é gratificante. Deixa eu fazer uma pergunta pra deixar o pessoal curioso. Qual é a sensação de ter passado por esse processo e estar aqui falando sobre o que deu certo? Exatamente. Gratidão a Deus. Muito bom. Principalmente. Olha, eu passei por muita coisa, como eu te falei. Mas a sensação, gente, é ótima. É emocionante estar do lado dela. Estar aqui. Porque eu passei 21 dias dentro de um abrigo. E hoje eu estou aqui. É isso aí. Então, é gratidão a Deus. Então, emocionada também com essa situação toda aqui. Pega um lencinho aí, pessoal. Pera aí. Você que talvez está passando por uma situação difícil, quer passar pra você que há a possibilidade de isso melhorar. Isso vai acontecer. Gratidão sempre a Deus, né? É nosso pai, nosso mentor, nosso principal objetivo de estar querendo transformar a vida do outro. É Deus. Falo muito sobre isso. Sempre vou levantar a bandeira em qualquer lugar que eu vou pra apresentar. Já fui em outros programas e falaram assim, você não pode falar da sua religião. Falei assim, então eu não vou falar. E é que me deram essa liberdade. Falar de Deus e falar que Ele é o fundamento, o alicerce. Toda honra e glória a Ele. E você vê um resultado como isso, né? E eu falo muito, olhando nos olhos dela, que a fé dela sustentou ela até ela estar aqui. E isso vai ter um impacto muito grande em muitas pessoas que estão transformando pela vida dela. Eu vou passar pra Vanessa agora. Vanessa, abre o jogo. Fala pra gente como essa pessoa que está em casa... Eu quero falar com você hoje que está pensando em transformação de vida, tá? Ela falava, dá as dicas pra você. Como, Vanessa? Que nem aconteceu com a nossa amiga Juliana. Então, é o que a Juliana falou. Eu falo muito da autoresponsabilidade. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis exatamente pelo lugar que nós estamos hoje. De alguma forma, você atraiu a vida que você está vivendo. Através das suas ações, dos seus pensamentos. E é responsabilidade sua mudar isso. Não fique esperando pelo outro, nem culpe o outro por conta da sua situação. Você tem uma vida. Deus deu a nossa vida. Para que a gente possa vivê-la, ela... Viver de forma abundante. E é preciso acreditar nisso. É preciso acreditar nisso, desculpa. Porque se você realmente se coloca num lugar e você não toma uma atitude, a tendência é que você, cada vez mais, vá ficando ali e vai passar 10, 20, 30 anos e nada foi resolvido. Eu não estou aqui falando para você procurar somente o coach. Não. É procurar ler um livro. É procurar ir para uma igreja. É procurar estar em lugares que façam você sair dessa zona que você está, que não está fazendo bem. E começar a seguir um novo ciclo. Porque é possível para todos nós. Todos nós podemos ter bons resultados. Depende da nossa... De como a gente está colocando a nossa vida e da responsabilidade que a gente está levando a nossa vida. Muito bom. A Vanessa está falando aqui e tirando a conclusão que as duas falaram aqui que está servindo muito para mim. É o quê? A nossa mudança começa dentro da gente. As pessoas pensam muito nisso. Ah, o ambiente está muito ruim. O ambiente está assim. Você já percebeu que o ambiente, às vezes, é você? Aquele lugar está tão maravilhoso. Você está tão negativo que você vai lá e muda aquele ambiente e fica tudo pesado. Vamos fazer um negocinho. Vamos lá conversar. Abre o jogo também, eu e você. Muda a sua atitude. Se você quer mudança no lugar, comece mudando por você mesmo. E o que ela falou sobre isso? Autoresponsabilidade. A doutora Sheila fala muito sobre isso. É culpa, é minha, eu coloco o que ela quiser. É verdade. Então, é assim. A gente fica colocando culpa no outro daquilo que eu posso resolver. Então, não é assim. A gente tem que começar a pegar responsabilidade para a gente e entender. Se eu quero mudança aqui, eu quero mudança onde eu trabalho, no meu colégio. Eu quero mudança, eu tenho que mudar internamente, foi mesmo. Aí o resultado vem. Então, assim, esse papo está muito bom. Eu vou deixar aqui você aí curioso para o próximo bloco aí que a gente vai falar agora das partes técnicas. Agora vai vir coisas muito boas para você. Pega uma canetinha e um papel para anotar para o próximo bloco aí. Tá bom? Pega uma caneta e um papel Nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Voltamos. Aqui. Acompanhe a primeira parte. Estamos falando hoje sobre transformação de vida. Se você ainda não acompanhou ainda, o programa hoje está muito bom. Já teve parte emocionante aqui no programa. Sim, eu chorei bastante. Estamos falando aqui com a Vanessa Paltini, Juliana, falando sobre transformação. Já passou a imagem do trabalho da Juliana. Agora eu pedi passar a imagem do diretor, passar a imagem do trabalho da Vanessa. Porque vai entrar na parte agora que é abrir no jogo, que é as partes técnicas. Vanessa, mas fala do teu trabalho um pouco para a gente aí. Algumas palestras que nós fazemos motivacionais foi no CDL, em parceria com a Letícia. Então nós fizemos uma palestra voltada para as pessoas poderem trabalhar a parte pessoal. O seu livro. Aí a foto do meu livro, Transição de Carreira. Quem quiser adquirir é só ir no meu Instagram. Foi o lançamento do livro que aconteceu na 16 de março. Foi um momento muito marcante também, onde eu pude estar com a minha família, os meus amigos. Foi um dia muito legal. Foi ali, no curso da Vânia, de educadora. Um beijo para a Vânia. Ela me convidou para fazer parte aí, uma palestra para os alunos dela. E a Juliana está lá, como aluna. Eu mando um beijão para a Vânia. A Vânia é excelente profissional. Uma pessoa incrível. Está voando aí. Um beijo, Vânia. Uma pessoa incrível. Foi no curso. Olha lá, você lá, Brinches. Foi lá na Serrana Fária. Um beijo para o pessoal da Serrana Fária. Fala que lá são os leões. Bom ver esse vídeo. Foi muito legal também palestrar para essa equipe aí, que tem o desejo de fazer a Transição de Carreira. Foi muito legal falar um pouco sobre isso. Então, gente, agora chegou na parte importante do programa. Se você está até aqui agora, uma pergunta que eu faço nas palestras, na sala de aula, em vários lugares. E a resposta, às vezes, é não e não sei. Então, você pediu para abrir a câmera para focar nelas aqui. Vânia, quem é a Vânia? Quem é você? Eu sou Vanessa Paulottini. E o meu propósito é transformar a vida das pessoas. Principalmente a vida profissional das pessoas. Ju, quem é você? Eu sou Juliana Joper. E mudo vidas através do meu trabalho. Por que essa pergunta? Porque talvez se eu perguntar para você em casa, quem é você? Você não sabe responder. Eu não sei. Ou coloca outras prioridades além da sua identidade. O programa hoje vai falar sobre transformação de vida. Eu tenho certeza que hoje você vai ficar mexido com esse programa. Então, agora a gente vai abrir na parte técnica. Você viu que são duas mulheres empoderadas, com carreiras aí, transformando vidas. E elas vão falar sobre a parte técnica. Vanessa, fala uma ferramenta. Não precisa falar tudo do processo de coaching, mas uma ferramenta que você fala assim. Essa ferramenta, Vinícius, eu vejo muito resultado no meu coaching. Poderia falar para a gente? Eu falo muito dos sabotadores. É um teste que eu faço dos sabotadores, porque nós temos 10 sabotadores. E é hiperracional, a pessoa que é a vítima. E essa ferramenta, ela traz para mim qual é o perfil daquela pessoa. Qual é o sabotador? Sabotador são as crenças, muito parecidas com as crenças limitantes, que ficam ali dizendo para a pessoa que ela precisa ser daquele jeito por algum motivo da infância, por algo que ela passou na infância, né? Então, às vezes, ela foi uma pessoa que ela não tinha muito o carinho do pai e da mãe. Então, ela precisa ser uma pessoa que ela quer o tempo todo ter aquela atenção de todos, né? Porque ela sente a rejeição. Então, ela precisa muito que as pessoas tenham um olhar para ela. E ela acaba não conseguindo falar não para o outro. Ela acaba se sujeitando a qualquer coisa justamente para ser aceita. Então, ela quer ser aceita por todos. E essa ferramenta, eu trabalho justamente para tirar essa aceitação da aprovação do outro. Quando a gente descobre, né? Se você descobre que o problema de você estar dizendo sim é porque você quer ser aceita, nessa ferramenta a gente consegue mudar isso. E você consegue entender a sua identidade, entender que aquele momento, seu pai ou sua mãe não pôde te dar atenção por algum motivo. Às vezes, é uma briga, né? Uma separação. Só que naquele momento, de repente, você precisou ser aceita. Mas agora você já está na sua idade adulta, você já conseguiu chegar onde você chegou e você precisa largar isso. E isso faz muita diferença, né? Quando você reconhece que, peraí, eu não preciso mais ser aceita. Eu falo isso porque eu estive nesse lugar. Eu precisava muito da aceitação. Até numa cor de sapato. Eu tinha essa problemática de que se você chegasse para mim e falasse, olha, esse seu sapato é horrível. Eu tirava ele. Eu jogava ele fora. Porque assim, meu Deus do céu, as pessoas não vão aceitar esse meu sapato. E quando eu descobri isso em mim, hoje em dia, se você falava, olha, esse sapato é a coisa mais ridícula do mundo. Eu falo, tudo bem, eu gosto do meu sapato. Então, é você realmente descobrir a sua identidade também. Então, essa ferramenta é muito poderosa. Quem faz ela, começa, geralmente, gente, o que é isso? Realmente eu sou desse jeito, por conta disso. Aquela pessoa que é muita ajuda, que não quer cobrar pelo trabalho. Não vou cobrar nunca pelo meu trabalho. Então, eu tenho que ser uma pessoa que eu nasci numa família, que escutei a vida inteira, que eu tenho que ajudar o próximo. Não, você não pode tirar do próximo, você tem que ajudar. Então, isso confunde muito, né? Peraí, você está fazendo o seu trabalho. Você está fazendo algo que é correto. Acaba virando um adulto que não tem resultado financeiro. Na vida profissional, ele fica perdido. Ele dá até a roupa do corpo. Mas, assim, você pode dar até a roupa do corpo, desde que você tenha a roupa também para você colocar no lugar. Porque é igual no avião, né, Vinícius? Quando você, o avião, ele fala primeiro. Primeira coisa, a instrução que eles dão é a seguinte. Coloque a sua máscara primeiro para depois salvar o próximo. Para depois olhar para o próximo. Então, as pessoas querem salvar o próximo sem máscara, né? Eu até pergunto, agora é abrindo o jogo, presta atenção. Então, antes de você ajudar alguém, você tem que estar bem ou mal. Amaniça. Oi, desculpa. Antes de você ajudar o outro, você tem que estar emocionalmente bem ou mal. Bem, ninguém ajuda o outro mal, né, Vinícius? Porque as pessoas, às vezes, estão procurando profissionais no mercado, que ele tem uma vida no Instagram, no Facebook, uma vida que ele não está bem estruturado, e ajudando outras pessoas, o resultado dele não vem. Aí ele fala assim, por que o meu resultado não vem? Presta atenção. Você está cuidando de você? Eu já passei por isso. A gente sempre está sendo confrontado com o que fala aqui, que fala em outros lugares, nas palestras, porque você tem que falar aquilo que você vive, aquilo que você tem. E outra coisa, nós somos seres humanos também, tá? Então, nós estamos aqui o tempo todo atrás de evolução e atrás dessa guerra. Essa guerra que eu falo das nossas crenças, eu vivo com ela o tempo todo. Só que agora eu já sei trabalhar com ela. Eu sempre falo com o meu Coutinho, não significa que agora você descobriu e pronto, nunca mais vai acontecer. Vai acontecer. Nós viemos com 20 anos, 30 anos, vivendo aquilo. Não vai ser de uma hora para a outra. A Juliana está rindo ali, e ela é o Coutinho da Vanessa. Estou lembrando. Está lembrando o processo que foi hoje. Está lembrando os processos, né, Gitor? Então, agora fala para mim. Fala aqui para todo mundo que não abriu o jogo. A hora de abrir o jogo. E você? Fala para a gente. Olha, gente, a primeira frase que ele até citou do livro, ela falou para mim e ficou uma semana na minha cabeça. Que foi, o que você faria se você não recebesse nada? O que você faria? Né? Foi essa a frase? É essa. E aí eu fiquei pensando, gente, o que eu faria? Venderia roupa sem engarnada? Não, isso não. Eu faria tal coisa? Não, isso não. É porque rapidinho, a Juliana chegou até a falar comigo de venda de roupa, né, Juliana? Ela chegou muito assim. Sem foco. Eu quero vender roupa, eu quero fazer isso. Sem foco nenhum. Várias possibilidades. E aí ela me falou isso. O que você faria de graça? Aí eu pensei, o que eu já faço de graça? Eu ensino pessoas de graça. Então, peraí. Então, eu ensinaria de graça? E aí foi onde eu descobri o meu nicho atual. E... Você já tem alunos? Eu tenho. Pessoal, olha aí. Não, nós vimos pra cá, uma aluna dela já parou. Juliana, quando é que você vai começar a fazer... A turma. A turma, porque eu já tô aguardando. Eu vou mexer com a cabeça do público. Você chegou agora? Pega o primeiro bloco pra assistir. Você vai entender por que a Juliana tá falando isso. Eu tô perguntando. Ela já tem alunos. Ela é federada. Calma, pode continuar falando. É. E, assim, a minha surpresa esse fim de ano. Esse fim de ano foi, assim, de outro mundo, eu falo. Porque eu fui premiada, né? Com a Tesoura de Diamante Destaque da região serrana. Isso, parabéns. Aí, teve no Diário Oficial. Também eles fizeram uma reportagem bem legal. E, agora, Destaque Regional da Beauty Fair. As pessoas talvez estão achando assim, ah, um prêmio, gente. Isso, pra quem tem uma história de recomeço, o reconhecimento é importante pra dar o quê? Validação naquilo que ela escolheu de propósito. Ela falou, Valeria, opa, falou um monte de coisa aqui que a coach dela tá entregando ela aqui, entendeu? E ela falou, não, não, peraí, vou ensinar. E ela tem o reconhecimento disso que ela tá no caminho certo. E o legal é que a Juliana tem 19 anos de mercado. E agora que essas coisas estão acontecendo. Porque ela descobriu a identidade dela. Exatamente. Há 19 anos trabalhando, com beleza, já tive vários salões. E fali por não usar as ferramentas que ela me deu. Hoje eu sei, mas eu fali. Abrindo o jogo, uma ferramenta que você hoje usa e passa no seu treinamento, pra pessoa em casa acompanhar, pra isso. Pra pessoa que tá começando, ó. Eu tô começando, eu gostei do programa, Vanessa, eu tô perdida. Juliana, fala pra uma ferramenta. Uma ferramenta. Olha pro espelho e pergunta se você tá feliz do jeito que está. Uau, pegou, hein? A segunda, se você gosta realmente do que está fazendo. É, vai ter gente chorando em casa aí. Se a pergunta for, eu não sei responder, já não é aquilo. Porque quando alguém me pergunta, você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. Eu amo aonde eu cheguei. E eu amo aonde eu vou estar. Porque você precisa determinar posições. Eu vou estar aqui, depois eu vou estar lá, depois eu vou estar lá. Ela me ensinou muito isso. Colocar pontos. Você não consegue ficar milionário de um dia pro outro. Primeiro, você precisa de uma carreira, você precisa... Então, existem passos. Então, crie seus passos. Determine meta. Cumpra por você, não por outra pessoa. Agora, tem gente que tá em casa assim. Fala, onde eu faço esse curso? Que dia, que local, que horário? Fala pra eles se tem turma pra abrir. Você já falou o seu Instagram, mas como que é o processo pra fazer o curso com você? Então, o meu curso, ele... Estamos captando, né, os alunos. Vão ser bem reduzidos. Acredito que só tenham duas vagas agora, tá? A pessoa precisa entrar em contato pelo Instagram ou pelo telefone. Eu vou deixar o seu telefone aqui. Pode falar o seu telefone. Eu vou deixar o número. 24-992-50-2518. Entre em contato, deixe o seu nome, tá? Porque a turma que vai ser implementada agora, ela já fechou. Não tem mais alunos. Não, duas é pra próxima. Ah, tá. Uma já fechou, já tem a próxima. Tá? Então, não precisa ser cabeleireiro. Eu vou pra ser implantista. No caso, fazer mega hair, né? Não precisa ser cabeleireiro. A meta de lucro é bem grande, tá? A pessoa pode... Na região serrana, aqui em Petrópolis, você falou que você é especialista nessa área aqui, né? É, eu sou especialista. Então, quem procurar pra fazer o curso com você, tá fazendo com especialista, é federada. É, e o meu certificado é reconhecido também fora do país. Muito importante. Todo mundo que é formado por mim, o certificado, o diploma é reconhecido no Brasil e fora. Porque eu também sou reconhecida fora como profissional educadora. Muito bom. Você, Vanessa, quero fazer um processo de coaching com você. Você tem curso. Fala um pouco pra gente. O que você tem se alguém te procurar agora e o seu contato? Então, eu tenho um atendimento online, ou presencial, e aí o meu contato é 24992183546. Hoje, hoje, exatamente hoje, está sendo montada, né? A gente tá dando início a uma turma de mentoradas. São 20 mulheres empreendedoras que estão fazendo um encontro online comigo. Que foram escolhidas, né? Porque a gente fala muito de conexão, né, Vinícius? Nem todo mundo é pra você como profissional. As pessoas vão se conectar com pessoas que realmente têm algo com você, né? Então, eu falo muito que não existe concorrência. Eu não tô preocupada com concorrência. Porque eu sei que as pessoas que vão se conectar comigo são pessoas que realmente vão estar ligadas pelos meus valores, por eu ser mãe, né? Pela cadeira que eu já sentei. Então, hoje, eu tô com um grupo de mentoradas. Se você quer fazer parte desse grupo de mentoradas pra uma próxima turma, me segue lá no Instagram, que aí eu vou acompanhando o seu trabalho, vou vendo como é que você tá se desenvolvendo. E eu faço um convite pra você vir participar dessa mentoria, que é muito legal, que tem um network. E se você quer fazer comigo o seu coach, né? As suas sessões de coach, também me chama lá no Instagram, ou me procura no telefone. E nós vamos bater um papo pra saber se realmente você é a pessoa que vai trabalhar o coach naquele momento. Porque se você vier pra mim com um problema psicológico, Vinícius, eu não sou psicólogo. Então, eu encaminho a pessoa pra um psicólogo. Isso é muito importante. Porque eu preciso validar se você realmente está pronta pra poder fazer um processo de coach. Muito importante que a Vanessa tocou, que o coach, que nem a Juliana falou também, não é terapia. Ele consegue identificar e o que ele faz? Encaminha pro psicólogo, pro psiquiatra. Tem muita gente que confunde isso e tem o super conceito. Sim, e alguns coaches perderam a credibilidade por conta disso, né? Por entrar numa ferida que ele não sabe curar. Então, se você estarta ali uma dor de uma pessoa, você tem que saber conduzir. E como eu sei muito bem qual é a minha responsabilidade, então eu sempre convido a pessoa, primeiro, pra saber se a gente vai conseguir fechar um processo. Então, pra você fazer um processo de coach, você tem que ser validado. Então, se tiver interesse, me procura lá no Instagram. Eu estava aqui no backstage, aqui, antes de começar o programa, falando sobre uma ideia nova que eu estou colocando aqui no programa, que é o quê? O convidado indica o convidado. Então, eu vou falar aqui com a Juliana, que ela falou aqui uma pessoa lá de Juiz de Fora, que está fazendo um processo muito lindo, um trabalho muito lindo. Eu queria saber quem seria a sua convidada pra estar aqui no programa com a gente. A minha convidada seria a Lu, da Mulheres que Brilham. Tem Instagram ela ou uma coisa simples? Exatamente esse. Lu, Mulheres que Brilham. Segue aí, pessoal. Gente, ela é incrível. Ela faz muitos cursos aqui em Petrópolis. Ela faz essa viagem de lá pra cá pra fazer aprimoramentos técnicos aqui na cidade. E assim, vocês vão amar. Ela é maravilhosa. Então, Lu, você está ouvindo aí? Ela vai compartilhar. Você é a nossa convidada. A gente vai entrar em contato com você. Vou perguntar aqui agora a Vanessa. Vanessa, quem é o convidado, convida, convidado que você indica pra gente? Então, Isabela Aventura, uma maquiadora da cidade. Ela é bem conhecida. Ela é bem conhecida. Só que eu achei muito legal o trabalho dela. As meninas... Algumas meninas vêm falar comigo dela, assim, com muito carinho, né? Do que ela faz, né? Ela faz uma arte. Ela não é uma maquiadora, né? E esses dias nós estávamos conversando no Instagram. E o carinho que ela teve em conversar comigo. Achei uma pessoa, assim, que é muito... Uma pessoa que vai acrescentar muito pra outras mulheres aqui, como referência também. Isabela, você está sendo convidada aqui. A nossa amiga está chamando você. Isabela Aventura. A gente vai entrar em contato com você. Se você acertar o convite, para falar do seu trabalho. A gente está aqui entrando numa parte agora do programa, que é uma parte que fosse você pegar uma caneta. Se fosse, estava anotando desde o início. Vou perguntar aqui com essa caju, perguntando. Quais são os planos? Quais os projetos? O que você tem de visão para daqui a um ano? Vamos lá. Daqui a um ano, vai ser inaugurado o primeiro instituto especializado em mega hair de alto impacto da região serrana. Isso aí é forte, pessoal. Em Petrópolis. Vocês vão amar, vai ser incrível. Espero que seja grandioso aqui para vocês. Vanessa, daqui a um ano... Daqui a um ano, eu tenho uma surpresa muito legal, né? Que a gente está pensando em trabalhar com as pessoas em Petrópolis, que nós não temos muitos eventos direcionados para a área realmente de imersão. É um trabalho de conhecimento. Então, eu estou com uma parceria aí, que não sei se eu posso já falar ou se eu não posso falar. Então, eu e meu amigo Vinícius vamos estar montando um evento, que vai ser realmente essa imersão de trazer as pessoas para o autoconhecimento. Em Petrópolis, as pessoas vão para fora da cidade para se conhecerem, pagam valores muito altos. E é o que eu falo. Nós, dentro da cidade, temos pessoas que são capacitadas para gerar transformação na vida do outro. O Vinícius também tem uma história muito legal de mudança na vida de outras pessoas. E nós vamos unir forças para poder impactar o maior número de pessoas que nós podemos fazer em Petrópolis. E até o diretor, você pode botar aí o Instagram da Fábrica de Leões. Eu tinha um Instagram que tinha 7 mil pessoas. E eu preferi começar do zero no Instagram profissional. Comecei com nenhum seguidor. Já estamos chegando a 500 seguidores, se você está vendo aí. Vamos chegar a 500 seguidores, pessoal. Compartilha, segue. Falta pouco. Falta pouco. Falta duas pessoas. Duas pessoas, pessoal. O que acontece, essa imersão vai ser uma imersão de alto impacto, tenho certeza. Nós temos resultados com alunos. Já palestramos em várias cidades do Rio de Janeiro. Fiburgo, Teresópolis, Duque de Caxias, Três Rios. A gente está partindo para outros lugares, convite para ir para São Paulo. Só que a gente quer fazer aqui na nossa cidade. Está até ali a foto da premiação de sábado, do prêmio de destaque. Agradecer ao Bispo Robson pela premiação nessa área da educação, segundo ano consecutivo. Trabalhando com pessoas, quem conhece o meu trabalho. E a gente quer montar uma imersão. Uma imersão voltada nisso aqui, transformar vidas. Mudança de mindset. Eu não vou ficar falando muito disso, porque eu quero que você acompanhe o nosso trabalho, a nossa divulgação. Para fazer uma divulgação pesada, interessante. Onde você realmente vai sentir essa mudança de vida. Eu quero aqui chamar o intervalo, o break, que depois do break a gente tem uma surpresa para vocês. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Tudo bem? Então a gente está encerrando o nosso programa, essa parte que é uma parte que eu falo que é a parte das considerações finais. Eu quero falar com a Juliana por fazer essas considerações finais, a Vanessa. E agradecer a você que está aqui até agora, acompanhando a gente nesse programa, nessa etapa. Muito obrigado. Vamos lá, Juliana. Quem você tem que agradecer sobre tudo que aconteceu que está na sua história? Então, eu quero agradecer primeiramente, como eu falei para vocês, a Deus, a minha família. Meu marido que está sempre comigo, gente. Meu marido é maravilhoso. Beijo, amor. Meu coach também agora, Rafael. Beijo, Rafael. A Vanessa pegou a família toda. Não, não tem como. Você faz o coach e você quer colocar tudo. Isso acontece muito, Vinícius. Então, beijo para os meus filhos, né? São meus quatro meninos, minhas clientes amadas, a equipe que trabalha junto lá comigo. Todos, tá? E quero agradecer a você pelo convite, a equipe. Muito obrigada a vocês. Gente, aqui somos muito bem tratados. Amém. E obrigada, Vanessa. Obrigada, Juliana. Por fazer mudança na minha história. Eu que te agradeço pela oportunidade, né? De poder estar fazendo esse trabalho comigo. E você, Vanessa? Vamos lá. Também a Deus, né? Sempre em primeiro lugar, porque eu acredito que até estarmos aqui hoje é a vontade dele. Minha vida, ela é pautada na vontade do Senhor. Então, eu agradeço a ele pela presença dele na minha vida, pelo seu direcionamento, porque trabalhar com pessoas é necessário um direcionamento, porque você impacta na vida do outro. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu agradeço aos meus coaches que confiam no meu trabalho, que são pessoas que estão fazendo eu caminhar, porque eu estou num processo de um ano. Então, vendo esses resultados, cada vez mais valida aí que eu estou no caminho correto. Quero agradecer a minha família, que sempre me abraça muito, que sempre estão aqui. Com certeza, eu sei que elas vão estar me assistindo, né? Tia Penha, Verinha, Vanda, minha mãe. Você falou para mandar um beijo para quem? Para quem mesmo? Para a Verinha. Tia Verinha? E manda para a tia Penha também. Um beijão. Tia Carminha, é muita mulher, é de Virgilina. Um beijo para vocês. Mas, e é isso, para a minha filha, né? Que eu amo, meu marido também, que me apoia bastante, que me dá um suporte muito bom. Assim, ele foi uma das pessoas que acreditou muito no meu trabalho e que está ali do meu lado também, assim como a minha mãe. E me ajuda muito com a Vitória, né? Porque a gente, que é mãe, precisa muito desse suporte. Então, eles são meus suportes aí para que eu possa ter essa caminhada mais tranquila. Obrigado por você estar aqui. As portas estão sempre abertas. Tem muita coisa boa para acontecer. A gente, a gente não parou esse processo aqui, elas vão voltar para falar do trabalho delas. Tenho certeza que um dia a Juliana vai estar fazendo a mesma coisa com uma aluna dela e contando a história de transformação. Eu queria fechar aqui com uma coisa. A gente falou sobre transformação de vida. Eu queria que você prestasse atenção aqui, um pouquinho. Vou contar uma breve história que eu falo sempre na sala de aula. Talvez você não conheça a história do eucalipto. O eucalipto, ele é uma árvore que ela fica plantada num lugar que tem pouca folha e onde no solo dela, é um solo que eu não consigo plantar outras coisas. Então, ela fica um pouco isolada e não tem nada perto dela. Às vezes, é você que está dentro de casa, aquela pessoa que está isolada no quarto e todo mundo fala, não chega perto dessa pessoa, que o ambiente dela é ruim. Só que eu tenho uma coisa para te falar. O eucalipto, num processo, quando ele é cortado e levado a alta temperatura, sai algo dentro dele maravilhoso, que é a fibra celulose. E o que a fibra celulose faz? A fibra celulose faz isso aqui, o papel. O papel que eu posto uma nota de jornal, um contrato milionário, um setor de casamento. E esse papel mesmo amassado, ele não perde o propósito dele. Eu não consigo ler. Então, talvez você está em casa amassado, triturado, rasgado, doído. Vou te falar uma coisa, o teu processo, o teu prosócito, está intacto dentro de você. Queria encerrar esse programa falando que você tem muita coisa boa aí dentro. Deus colocou isso em você. Um beijo, uma boa noite, um bom dia, boa tarde. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau.